Aqui tem, aqui tem Vila Augusta, aqui tem Guarupar, aqui tem o Hugo que é o gerente da Guarupar pra poder falar pra vocês o que encontra aqui na Guarupar que tem aqui, olha, mais de 20 anos de tradição em parafusos na Vila Augusta, é isso? Isso mesmo, aqui você encontra todos os tipos de parafusos para fixação, ferramentas, entre diversos Gente, é uma maravilha essa loja e você sabe que a Vila Augusta, eles são campeões de venda e olha, campeões também de clientes porque tá sempre cheio e a simpatia, essa equipe aqui é campeã, né Hugo? É isso mesmo, não tem o que acalmar não, a melhor equipe que tem aqui, pode vir que aqui você encontra o que você precisar Viu? Aqui tem mesmo, qual o telefone e endereço da loja? Avenida Guarulhos, número 1226, bairro Vila Augusta, telefone 2086-9960 Então pode vir pra cá que aqui tem? Pode vir que aqui tem Viu? Muita simpatia e muita alegria, vem pra cá que Guarupar aqui tem o Pedro, aqui tem uma equipe maravilhosa Vem pra cá que aqui tem Pode vir que aqui tem, tá garantido Garantido, vem pra cá Guarupar, você vai adorar essa loja, vem pra cá E aí E aí E aí